Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre a margem do 5% que ela pode terminar, ela pode sim perder a sua validade, tá? Muitos estão assim tranquilos, achando que tá tudo certo, mas temos que nos preocupar sim, temos que acender o alerta, tá? Temos que estar com o alerta ligado a todo tempo, a toda situação. Bom, como vocês sabem, no dia 3 de agosto foi sancionada aquela medida provisória, que hoje já se tornou lei, certo? Porém, naquela sanção presidencial, o presidente retirou os servidores federais, tá? Os servidores federais foram excluídos, mas no mesmo dia ele criou uma nova medida provisória, incluindo os servidores federais, certo, pessoal? Então, hoje, a margem do 5% para servidores federais está valendo através de uma medida provisória e não através da lei que já foi sancionada, certo? Então, nós estamos no período do quê? De medida provisória, validade de medida provisória. Vocês lembram como funciona? A medida provisória é válida por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, tá? Então, nós estamos nos primeiros 60 dias ainda, mas nós não podemos esquecer que este ano nós temos eleição. E o que vai acontecer, pessoal? Essa medida provisória vai estar no meio desse furacão todo que é a eleição, né? A briga dos candidatos, enfim, aquela situação que a gente já conhece quando é ano eleitoral, certo? E aí eu pergunto pra vocês, se caso não permanecer o mesmo presidente, se isso não acontecer, Será que ele vai ter ainda interesse em sancionar esta medida provisória? Ou seja, passar pelo Congresso, passar pela Câmara dos Deputados, passar pelo Senado para que ele possa sancionar? Será que vai ter interesse político para que isso aconteça? Então, é algo que nós precisamos estar atentos, tá, pessoal? Nós precisamos estar realmente antenados nessa situação. Por que eu estou falando isso para vocês? Para você, que é servidor federal, caso você tenha margem, não sabe ainda se vai precisar fazer, Para que você pense realmente, e se caso tiver a decisão de que vai precisar fazer, Faça enquanto a medida provisória está valendo. Por que? Nós não vamos saber o que vai acontecer depois das eleições, tá? Nós não sabemos dizer se vai permanecer o presidente que está, ou se será uma nova administração a partir do próximo ano. Então, com isso, tem os interesses políticos que a gente já sabe, né? Será que vão ter interesse ainda em votar essa medida provisória? Votar essa medida provisória e o melhor de tudo, sancionar. Será que isso vai acontecer? Porque se isso não acontecer, pessoal, a situação de vocês vai ficar complicada. Vai voltar à margem negativa. Se caso passar o prazo da medida provisória não for votado, vocês voltam a ter margem negativa. Já imaginou uma situação dessa, gente? É uma situação complicada, não é? Então, para as pessoas que têm margem, que já sabem que vai precisar, não deixa para a última hora. Aliás, se você precisar, se você é um servidor federal e vai precisar fazer, pode nos chamar aqui, através do nosso WhatsApp, que eu vou estar à disposição de vocês, tá certo? Trazendo todas as informações, explicando exatamente o que tem de limite disponível ou o que não tem, ok? Então, por isso que eu quis trazer essa informação para vocês, para que vocês fiquem antenados, tá? A qualquer novidade, a qualquer coisa nova que aparecer, eu vou trazer aqui no canal em primeira mão para vocês, tá bom?